Hoje é dia de fazer papaya! Boa noite a todos que nos assistem ao vivo pelo Oliberal.com e também pelo YouTube de Oliberal. Eu sou Gabriel Pinheiro e vou estar com você nessa noite de Rainha das Rainhas. Rainha das Rainhas número 76, que está de volta aqui na Assembleia Paraense, de onde, aliás, nós estamos falando ao vivo agora pra você. 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas do Carnaval. 13 candidatas que não pensam em outra coisa, se não no título de Soberana do Carnaval Paraense, de Soberana do Carnaval 2024. Ano este que, como eu falei pra vocês, marca a volta do Rainha das Rainhas à Assembleia Paraense. Essa casa histórica pra esse concurso. Você tá vendo que a gente tá fazendo um passeio aqui pela passarela, que vai desfilar o sonho de 13 meninas. 13 meninas que estão aqui pra concorrer ao título de Rainha das Rainhas do Carnaval do Pará. Eu tô muito feliz de estar aqui contando essas histórias pra vocês. Tô muito feliz de poder compartilhar com vocês as histórias dessas meninas, de compartilhar esses sonhos com vocês. Isso porque eu nutro um respeito muito grande pelos clubes que trouxeram suas candidatas pra defender seus pavilhões aqui nessa passarela, aqui nesse chão. Tenho um respeito muito grande pela organização do concurso. Aliás, queria fazer aqui um agradecimento ao Grupo Liberal, que me convidou pra estar aqui ancorando essa transmissão. E um respeito muito grande pela nossa equipe. Uma equipe de mais de 200 profissionais que estão reunidos aqui pra levar até você as emoções do Rainha das Rainhas do Carnaval paraense. E, como eu falei pra vocês, eu não tô sozinho. Festa não se curte sozinho, não é isso? Lá no estúdio estão os nossos comentaristas, Felícia Asmar, estilista, e também o Maurício Quintairos, coreógrafo. Já, já, meus amigos, eu chego por aí com vocês pra gente comentar as nossas impressões sobre o nosso passeio. O passeio que a gente deu pelos bastidores do Rainha das Rainhas. E, ó, quero falar uma coisa pra vocês. Quero confessar uma coisa pra vocês. Como bom paraense, eu tô aqui nesse lugar de enxerido. Era pra eu estar... Bora mostrar aqui, Moisés? Ali naquele estúdio... Corrido. Pra onde eu vou logo mais, que eu queria estar aqui mostrando a emoção das torcidas pra vocês. Já, já vai começar o sorteio. A gente tem aqui a Rose Maiorana, diretora do Grupo Liberal, que vai comandar o sorteio do Rainha das Rainhas logo mais. Não é isso, Rose? Como é que tá o coração pra essa noite? Tá batendo rápido. Tá batendo rápido. Já, já, então, tem o sorteio do Rainha das Rainhas. E quem vai mostrar o sorteio pra vocês é a minha amiga Bruna Dias, que tá aqui só esperando o sorteio começar, não é isso, Bruna? É, vamos esperar o sorteio, né? Pra conhecer a ordem das candidatas, né? Assim, tem gente que gosta de ser a primeira, tem gente que gosta de ser a última. Então, a gente vai mostrar como vai ficar o sorteio. E depois a Thalita, lá dos bastidores, vai mostrar como as candidatas receberam a ordem dos seus desfiles. Perfeito. Bruna, já, já, eu te devolvo o teu microfone pra você mostrar o sorteio pra gente. O sorteio começa já, já. Mas eu queria mostrar as torcidas aqui. Essa aqui, ó, é a torcida do Grêmio. Ó, como é que tá a emoção pra noite de hoje? Coração, muito acelerado pela nossa candidata aqui. Vem mais aqui pertinho, quem é a tua candidata? Ana Karina! Olha aí a torcida da Ana Karina, do Grêmio Português. Tá todo mundo com a festa montada. Tem mais candidata aqui, ó. Vamos mostrar que tem mais torcida aqui. Galera fazendo a pitaça. Olha que essa é a torcida. A todo mundo mobilizando. Todo mundo trouxe a pitaça pra fazer bastante barulho. Porque, ó, vai começar o sorteio. Vamos pra lá, Moisés. Moisés, vamos pra lá. Você vem comigo nesse passeio aqui pela passarela do Rainha das Rainhas. Hoje é dia de fazer carão aqui nessa passarela. É dia de bater o pé aqui nesse chão. Bater a mão no peito, porque hoje é dia de Rainha das Rainhas. Vai começar o sorteio. Vou entregar aqui pra Bruna. Bruna, boa sorte, boa transmissão pra você. E boa sorte pras candidatas também. Pra gente, Gabriel. Gabriel vai lá pro estúdio agora, né? Desfilar toda essa pedraria dele, né? E aqui a gente vai começar o sorteio. Eu vou falar o nome das candidatas, né? Pra gente ficar ligado. Fernanda Costa, da Assembleia Paraense. Vitória Lima, do Bancrévia. Letícia Moraes, do Casota. Natália Leão, do Caça Azul. Heloísa Rodrigues, do Clube de Engenharia. Lídia Negrão, do Clube dos Advogados. Ana Karina, Rodrigues, do Grêmio. Gisele Geisa, do Guaraparque. Evelyn Moreira, do Paraclube. Thaís Malato, do Paissandu. Gabriele Costa, do Remo. Ana Maria, do Tênis Clube. Ingrid Cássia, da Tuna. Aí estão todos os representantes do clube já aqui. Pra gente iniciar o sorteio, tá? A gente vai dar ordem das candidatas na passarela, né? Que elas vão desfilar. Tem gente que gosta de ser a primeira. Tem gente que gosta de ser a última. E isso depois que vai contar pra gente a Thalita, como as candidatas reagiram à ordem dos seus concursos, né? Rosemar, Ana, já tá aqui, diretora do Grupo Liberal, com todos os representantes dos clubes, pra fazer o sorteio ao vivo, pra gente acompanhar de pertinho como vai ser a ordem das candidatas no Rainha das Rainhas, edição 76, né? Aqui já fica uma emoção a mais. Tem gente que prefere ser a primeira, tem gente que prefere ser a segunda. Vamos ver, a senhora prefere sua candidata sendo a primeira, a última, a segunda? Do meio. A do meio, tá vendo? Sempre tem suas preferências, e o seu? Também, do meio. Então a disputa é pra quem vai ser a do meio aqui, né? A gente fica nessa expectativa, né? De quem vai abrir a passarela, de quem vai fechar, né? Porque a gente quer saber de tudo, né? Coreografia. Vamos perguntar pra mais uma diretora social do Clube do Remo, a Gabriele. Qual a expectativa? A primeira, a última, a do meio? Ela é a primeiro lugar em tudo. Ela só não vai ser a primeira a desfilar, ela vai ser a do meio. Então a briga mesmo é pelo meio. E a Ana Karina? Vai vir primeiro e último? Tem essa expectativa de que ordem da passarela? Tem superstição? Superstição é o número 10, que já entra com 10, e o número 10. Então pronto, aqui é do meio, do meio, aqui é o número 10. E o senhor, tem expectativa da candidata? A Heloísa é do Clube de Engenharia e é a primeira. Então pronto, o Clube de Engenharia quer abrir a passarela. Agora vamos começar o sorteio aqui com a Patrícia, nossa coordenadora de produção. Vou explicar pra vocês como funciona, tá? Aqui nós temos uma lista com o nome de todos os clubes, por ordem alfabética. Vou dar um exemplo aqui. A Assembleia Paraense é o primeiro clube da lista. Então nós vamos girar o globo. O número que cair é o da apresentação da Assembleia Paraense. E assim sucessivamente. Vamos começar aqui com a Patrícia. A primeira candidata a desfilar hoje aqui da Assembleia Paraense. Quatro. O quarto clube a se apresentar. A Assembleia Paraense vai entrar na passarela em quarto lugar. Associação de Desportos Recreativo Bancrévia. Vai ser o oitavo clube a se apresentar. Bancrévia, o oitavo. A oitava candidata a ensinar na passarela. Associação do Centro Social dos Suboficiais da Assembleia Paraense. vai ser a quarta candidata a entrar na passarela. O Bancrévia agora é a oitava. E o Cassazum vai ser a décima primeira. O Cassota vai ser o décimo terceiro clube a entrar aqui. O clube de engenharia será o nono clube a se apresentar. Vamos saber agora o clube do Remo. Doze. Décimo segundo clube a se apresentar. Clube dos Advogados. Terceiro clube a se apresentar. Grêmio Literário Recreativo Português. Eu vou repetir aqui a ordem das candidatas no fim para vocês. Assim que acabar o sorteio, para anotar tudinho. Vamos voltar aqui. Clube dos Advogados é a terceira candidata a entrar na passarela. O Grêmio é a sétima candidata a fazer o desfile. Agora a gente vai para o Guará. O Guará é o décimo clube a se apresentar. Pará-Clube. Segundo clube a se apresentar. Vamos saber agora do Paysandu Esporte Clube. Paysandu será o quinto clube. Tênis Clube do Pará. Seis. Seis. Seis que o clube a se apresentar. Agora a turna não. E o primeiro clube. A se apresentar será a turna luso-brasileira. Eu vou repetir aqui para vocês. O primeiro clube a se apresentar hoje é a turna. Deixa eu... Eu vou pegar aqui a listinha. Eu vou falar para vocês. Mas quem vai abrir hoje a passarela aqui da Assembleia Paraense é a turna. com a candidata Ingrid Cássia. Deixa eu falar aqui para vocês. Patrícia, eu posso só repetir aqui para o pessoal? Só repetir aqui para o pessoal. Primeiro clube... Vamos lá agora. Anotem aí. Primeiro clube a entrar na passarela. Segundo clube, para-clube. Terceiro clube dos advogados. Quarto, Assembleia Paraense. Tá. Vou repetir aqui de novo. Vamos anotar. Turna luso vai abrir aqui os desfiles na Assembleia Paraense. A segunda a entrar na passarela vai ser a do para-clube. A terceira, clube dos advogados. A quarta, Assembleia Paraense. Quinta, Paissandu Esporte Clube. Sexto, Tênis Clube. Sétima, Grêmio Literário e Recreativo Português. Oitavo, Bancrévia. Nono, Clube de Engenharia. Dez, Guaraparque. Onze, Caça Azul. Doze, Clube do Remo. E para fechar aqui, a décima terceira candidata a entrar vai ser a do Casota. Então, vai ser essa a ordem daqui. Iniciando com o Tunaluso e fechando com o Casota. Então, as brigas vão entrar aqui. Vai ser essa a ordem aqui. Então, as torcidas já podem ir acompanhando o desfile das candidatas. Já sabe a ordem das candidatas. E agora, eu vou lá para baixo. Daqui a pouco, eu vou lá para baixo. Mostrar como foi aceito esse sorteio aqui. Já fica nessa expectativa. Como a gente viu aqui, a gente conversou com os representantes dos clubes. Uns querem ser o primeiro, querem ficar no meio. Outros querem fechar. Outros querem entrar em décimo colocado aqui. Então, a gente vai ver como foi recebido pela torcida esse sorteio.